Fala aí galera beleza bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai estar trazendo o Pokémon Sword Shield fazia tempo que eu não trazia Pokémon aqui do canal mas dessa vez eu vou estar trazendo aqui uma versãozinha de Sword Shield atualizada super atualizada ela vem com uma DLC que é a DLC Isling of Armor meu inglês tá ótimo como sempre se siga aí e paga nós e também ela tá super traduzida cara ela tá em PT-BR o mais interessante dela é isso cadê o D cara já tô até cego aqui velho mas é isso aí galera não esquece de deixar o likezão e se é novo aí não esquece de deixar a sua inscrição também beleza tá dando aqui uma acelerada para a gente logo conhecer o joguinho aqui galera e cá estamos eu nunca joguei e nunca nem vi claro que eu nunca joguei eu nunca nem vi a início de gameplay de Sword Shield um dia quem sabe eu possa jogar ele do console original por isso que eu me isento de estar assistindo essas gameplays para levar spoiler e aqui no início a gente a gente já pega uma vara cara a vara de pescar já ganha alguns itens a mapa e tal lá sim 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 tem alguns itens que eu já ganho aqui no início nossa mãe que a nossa mãe pode ir até me mostrou que todos os garotos vão embora um dia muito você amigo Roupi te chamou beleza lá o amigo tá ali mas deixa eu fazer aqui fazer aqui fazer aqui uma coisa mais cara que o texto né cara que eu fiz vamos lá ver lá o nosso amigo Roupi eu não conheço da história nada do joguinho mas já vi que tem uns pokémon aí está você Edu essa mochila velha está atrasando como assim pelo menos ela não cabe tudo nenhum cara do coisa de nerd e vocês galera já conheciam essa rackzinha de fanguei ou esse fanguei me barra rack cara ela é bem recente cara essa atualização saiu até bem recente é atualização saiu agora no início de fevereiro essa já foi lançada em 2020 mesmo só que ela atualmente ela foi essa atualização foi lançada agora em fevereiro cara início de fevereiro com essa DLC e a tradução mais informações para onde baixar ou pegar a tradução a tradução coisa do tipo eu vou estar deixando o site não canal do criador beleza canal dele é aqui mesmo no YouTube de uma conferida lá no canal dele beleza galera e já temos abriguinho aqui os maiores batalhas para todos vocês assistirem até ah é o nosso campeão imbativo Leon ah tá tá o Leon é o campeão da cidade sim sim isso aqui eu lembro disso aqui eu realmente eu cheguei a ver um pouco do da história então o esse que é o campeão daqui e tal e vai sair para tô ligado tô ligado tô ligado tô ligado tanto é que muita gente falou mal desse joguinho cara disseram que não ia prestar que era isso era aquilo a Nintendo tava acabando com o Pokémon e tal e acabou vendendo feito água né o joguinho que eu não entendo muita gente fala fala mal dos jogos e tal e tal e tal mas quando sai para jogar sai a venda aí vende feito água cara impressionante como é que a Nintendo consegue isso foi assim com com o Mario esse novo Mario esse 3DS aí que sai essa coletânea dos Mario 3D aí também foi do mesmo jeito que essa falou super mal mas vendeu a rodo também e a Nintendo enquanto ela tiver faturando em cima disso cara ela vai sempre a tô um pouco me lixando vai eu vou fazer o que eu quero e eu sei que o pessoal vai comprar mesmo e o pessoal compra e acabou aqui assim que a gente escolhe nossos pokémon então vamos eu tô curioso aqui para ver o os iniciais aqui cara hum ficou ficou bem bonita cara que que você acha esse aqui é um pokémon de água né esse não não quero quero ver os outros já curtir demais o coelhinho aqui ó já curtir demais o coelhinho aqui ó esse que é o de fogo vamos ver o de planta é planta né só macaquinho não ficou legal ó pixel art do ficou ficou bem legal mesmo ficou bem bonito cara curti curti é ó peguei aqui o coelhinho não não quero dar nome aí na apelido no caso provavelmente a gente vai ter uma batalhazinha agora com roupa não é isso ou não não na hora não na hora não esperdo vamos testar nosso pokémon vamos batalhazinha bora só vem só vem cai pro pau deixa eu ver se tem alguma atualização aqui cara características mapa ah tem um mapa de galá estado de jogos pokémon sol de cheiro todos os pokémons da geração 8 mega evolução um gigatamax gigatamax cara nunca ouviu falar lá eu te conheço sem saber novos gráficos novos ataques divisão físico de especial novas músicas tipo fada meninos de bw que eu sei lá bw xp xp pra todos rives caramba tem até rives aí mundiária extensa pokémon no overworld evolução por troca ocorre por trade stock olha aí dá pra fazer stock é legal gostei característica da DLC que foi lançada no dia 30 de janeiro 30 de janeiro foi desse ano que foi lançada a DLC a versão atual é a 9 versão 9 9.1 e ela vem incluindo Isling of Armor após o zeramento depois ela tem uma nova região eu acho que é uma região mesmo uma milha sei lá velho novas áreas mais raids novos personagens novos líderes de ginásio e Kubifu e Ushifu cara bom trabalho velho traduzido bem que aqui na batalha aqui não está traduzido mas que é o de menos que é bem bem de menos mesmo e já estou vendo aqui notando a diferença aqui na batalha inicial que a gente tem contra o nosso rival ele não vem com o inicial dele cara ele provavelmente vai vir de dois pokémon então aí me lasca e se ele vier de dois pokémon e ele vier com o tipo o tipo água eu estou ferrado se ele vier o pokémon oposto do meu cara eu estou ferrado mas vamos ver o que ele escolheu de pokémon inicial dele cara sempre que ele já tinha um né inicial não né inicial dele é sim o Lulú nem se eu pronunciei corretamente mas é esse aí o Lulú o Lulú vai ganhar aqui uma experiênciazinha ah era bom será aí vem ele de outro pokémon e vem com o L dele ah aí ele veio com tipo macaquinho tipo planta cara eu sou efetivo contra ele só que não muda nada porque aqui é só uma pancada né a pessoa não estreca aqui ó eu não tenho ainda ataque e fogo então hein ai também ele veio o primeiro velho não sei se eu vou vencer não hein ah acertinho velho eu nem peguei ali cara ah eu devia ter pego meu item cara lá no pior que eu não peguei cara eu vou falecer velho nem creio mas faz parte vai não cara aqui não volta aqui a não ser que eu dê o super efetivo ele vai deixar a gente vencer cara não vai jogador de pokémon é osso cara caramba velho umzinho de HP velho umzinho de HP cara não esquece de deixar o like e se inscrever beleza é uma menina cara eu chamo de Hope eu pensei que era uma menina eu acho que a meninezinha aparentemente parece que ela é uma personagem feminina amiga dele a rival mas é isso eu venci por pouco duas você ouviu isso o que? pode ter sido aquela hulu vamos lá ver vamos lá onde? já foi sabe? fora ah ela abriu aqui cara ela tava tentando abrir aqui nem conseguiu vamos ver o que você quer caramba que esse que? vem atrás de mim me ajuda não aqui não cara aqui um zig zagum vamos adiantar aqui né pra não perder tempo nas batalhas cara espice cara mexe tá aí o lua é essa daí né o lua beee não não tem tá lá tá lá eita véi au ai um um dos cachorros lendários lá que é do pokémon ou o soul ou o shield sei lá qual é o nome dele cara não sei o nome dele Zacian Zacian é Zacian ou Zacian me deixa aí nos comentários cara ficou muito bom cara ele ficou muito bom ficou muito legal esse fight dele eita agora que eu vi levo levo sem água eu não vou vencer levo vou tomar só um tapinho em GG pelo menos eu tirei dele cara pelo menos eu vou tirar alguma corradeira não não me arrependi acabou esse foi o combate valeu galera forte abraço aí fui derrotado no vídeo mas esse cara eu tinha que perder mesmo cara certeza que eu tinha que perder bem vindo de volta parece que você teve uma grande aventura descanse um pouco beleza mas é o seguinte galera tá aí a atualizaçãozinha ela tá totalmente PT-BR aí beleza ela inclui uma nova nova areazinha pra se explorar depois que zerar espero que tenham curtido o videozinho aí até uma próxima e não esqueça de deixar o like se inscrever em casa pro novo beleza valeu aí falou e eu fui tchau 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 tchau